Não tem jeito de subir não. E mesmo assim subindo só o motorista, eu demorei umas 10 vezes pra não conseguir subir ele. Porque não tem jeito de buraco, de terra solta, não passa. Isso com o tempo cedo. Isso com o tempo cedo. Se chover, você tá ilhado. Se passar mal aí, morre. Porque não sobe lá não. Maracanã, tem armadilha pelo caminho também, viu? Eles fecharam a estrada de terra que dava acesso para os moradores e derrubaram os morões que seguravam aí essa cerca de arame farpado. Ela fica caída no meio do mato e a gente tem que tomar muito cuidado pra não tropeçar nela aí, cortar o pé e tomar um belo tombo, viu? A passagem eles fecharam e não tem. Jogaram o arame tudo no chão, aí o perigo dos meninos machucados. Eles tiraram os palmas e deixaram os arames aqui. Então isso aqui, ó, tinha a cerca lá e essa aqui. Eles vieram aqui, depois que fizeram isso aqui, aí vieram cá e derrubaram a rampa dizer que o sítio aqui chega até na tela ali e não chega. Aqui tem três buracos aqui, é um aqui, outro aqui e outro aqui. Aqui aparentemente é uma avenida, uma rua. É uma rua, certo? Toda vez foi rua. Passava gado, passava tudo com tuar. A partir do momento que fosse o condomínio fechado, aí eu concordava de fechar. Mas igual tá agora, ninguém concorda de fechar, não. Porque essa aqui é uma rua com o nome, Alameda Guará, porque ela termina ali onde é como essa deles pra lá. Esses buracos, isso é proibido. Isso não pode ser um negócio desse. Você não pode fazer um buraco e deixar ele interno aí. Vamos passando aqui na trilha, Maracanã, que é o único caminho que os moradores têm. E olha só, além de todo o desafio de passar pelos buracos, pela cerca de arame farpada, ainda tem que passar nesse espaço apertadinho, porque foi cortado o arame. Aqui colocaram essas chapas aí, telhado, que usado em telhado. E olha aqui, é assim que os moradores vivem diariamente pra chegar até a estrada que vai levar a Santa Luzia. Ó, é o seguinte, o Ronaldo, meus filhos, ele veio à noite, tinha dado uma chuva muito grande e ele não sabia que eles tivessem esse absurdo que eles fizeram. Ele caiu aí dentro, chegou todo lameado e machucou um pouco do braço. A estrada, então, existia há mais de 15 anos? Há mais de 50, porque desde quando a dona Ruth tem aquela fazenda, isso aqui não era estrada. Maracanã, a gente vai tentar conversar com o presidente da associação Sítios Teresópolis, que colocou a faixa e que, segundo os moradores aqui da região, também interditou a estrada de terra aonde eles passavam. E nós vamos levar todo mundo aqui do bairro pra tentar conversar lá, tentar achar o presidente da associação. Nós torcemos todo mundo do bairro pra cá. Nós batemos campainha, batemos palma e nada, nada do presidente da associação que interditou lá a rua. Senhor Raimundo, viemos e demos com os burnacos. É, mas eles não vêm aqui, eles só vêm aqui final de semana. Tinha aqueles que passavam até seis meses sem vir aqui e mesmo assim brinca com o pessoal lá ainda. Pois é, Maracanã, está aí o questionamento dos moradores do bairro Teresópolis, em Santa Luzia. E o que eles esperam é que, pelo menos a prefeitura ou a justiça, possam conversar, se entender, pra liberar a via e garantir o direito de ir e vir destes moradores aqui. Olha aqui, eu vou dar um conselho. Se o conselho fosse tão bom, a gente não dava, a gente vendia. Reúne todo mundo aí no final de semana desse, faz um churrascão, compra umas latinhas de cerveja, abraça todo mundo junto e resolve isso aí no bom senso, gente. Olha, nós procuramos a prefeitura que vai tentar resolver essa situação. A associação de moradores também, eu espero que tente resolver essa situação antes que saia briga, confusão maior ainda, gente. Vamos resolver esse problema aí. Não está tão difícil assim, não. A vida já está tão difícil. Pra que essa brigaiada, gente? A prefeitura vai lá, vai bater um papo com todo mundo. Vamos fazer uma festa boa aí, me chama que eu vou. Eu fico até na churrasqueira pra turma, viu? E todo mundo vai se abraçar, vai se beijar. E vamos ser felizes, gente? Para com isso, meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Vem cá, chega pra cá, liga pra mim agora. Você vai ganhar esse kit aqui, ó, especial da Nutra Hair. 3, 3, 4, 9, 5, 3, 15. Olha o kitão aqui, ó. Um kit especial de cosméticos profissionais da Nutra Hair. No final a gente vai divulgar os ganhadores aqui. Estou esperando o seu telefonema agora. Ligue, 3, 3, 4, 9, 5, 3, 15. E atenção, atenção. Acidente grave nessa madrugada, na altura do bairro Dom Bosco, no anel rodoviário. O anel complicado. As imagens na tela, não me chama que eu vou. Uma carreta causou um acidente essa madrugada no anel rodoviário, na altura do bairro Dom Bosco, região noroeste da capital. O veículo atingiu um carro que foi prensado contra a mureta central da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. A cena é impressionante. Quem passava no local ficou boquiaberto. O trânsito ficou congestionado nos dois sentidos do anel rodoviário por mais de uma hora. Esse cara nasceu de novo, hein? A carreta estava carregada de cimento, seguia para Poços de Caldas e, segundo a Polícia Militar Rodoviária, estaria acima da velocidade. E um detalhe. Apesar do carro ter sido destruído, ninguém ficou ferido. O motorista da carreta disse que estava a 60, 70, que é uma velocidade permitida ali naquela região. Agora, a gente não entende o porquê de todo esse estrago aí, rapaz. Esse cara desse carro aí, ó. Ele nasceu de novo. E atenção, atenção. Mais informações sobre outro acidente agora pela manhã no anel rodoviário. Envolvendo também carretas. É mais uma situação complicada e que atravaca a vida do cidadão. As imagens mostram. Motoristas enfrentaram e enfrentam também um trânsito lento no anel rodoviário. Inclusive, acredite, tinha mais duas carretas envolvidas no acidente essa manhã. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, dois caminhões e duas carretas se envolveram em um engavetamento no quilômetro 8 da rodovia, perto da Avenida Amazonas. Ninguém ficou ferido. A batida aconteceu no sentido Vitória. O congestionamento chega a 2 quilômetros. Gente, vamos ter um pouquinho de paciência agora. Com o dinheiro que a Dilma deu para o governo do estado, que agora é responsável pelo anel rodoviário, a gente espera que eles comprem, pelo menos, aqueles caminhões truque para poder tirar essas carretas quando acontecer acidente. Olha aí, ó. Olha isso aí, ó. O nosso ônibus rodando pelo anel rodoviário, como sempre, e trazendo a informação aqui para você. Não me chama que eu vou. Agora, vamos ao vivo com mais informações. A repórter Kiwani Rodrigues traz detalhes. Cadê a Kiwani? Bota a Kiwani na tela. Boa tarde, Kiwani. Aqui no anel rodoviário, à altura do bairro Califórnia. E olha, o trânsito agora está lento, ainda reflexo do acidente que aconteceu aqui pela manhã. E quem passa aqui pelo anel rodoviário hoje vive um momento de expectativa. No mês passado, a presidente Dilma esteve em Belo Horizonte e anunciou a liberação de verbas para a reforma. Aqui do anel. E que já foi palco, aliás, de vários acidentes graves. Diariamente, passam por aqui cerca de 100 mil veículos. De janeiro a abril deste ano, foram mais de 12 mil acidentes. 12 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. É com você, Maracanã. Ok, é o nosso Muxilink ao vivo, trazendo informações. O nosso ônibus está lá. Daqui a pouco a Kiwani volta com mais informações. Aqui a prioridade na rede, a informação o tempo todo aqui dentro do Me Chama que eu vou. Eu quero meu telefone tocando a partir de agora. Eu tenho brindes para você. Ah, você ligou para cá? Não ligou ainda não? Então, 33495315 tem o DVD de Marcelinho de Lima e Camargo. E tenho também um kit especial da Nutra Hair. Olha, vai ficar bonita, vai ficar biito. Liga para cá, 33495315. Estou aguardando por você. Você sabia que um professor, um professor de sociologia e um funcionário da Universidade Federal de Minas Gerais, eu falei aqui ontem, eu falei aqui ontem que tinha um quartinho lá na Universidade Federal de Minas Gerais, que a turma gosta de falar sobre uma marafa. O que aconteceu? Esse professor foi detido em Santa Luzia, região metropolitana da capital, com 10 mudas de maconha usadas para plantar. Você acredita? Olha lá, olha lá, a dupla foi flagrada em um sítio na divisa entre os bairros Três Corações e Palmital. Segundo a polícia militar, eles guardavam também fertilizantes, um mapa com instruções de locais para plantar a droga. Ah não, gente, pelo amor de Deus, maconha é um troço tão desgraçado. Se você jogar no asfalto, ela nasce e ainda dá um caixa enorme, só. A tal da maconha é duro. Agora, o cara é professor de sociologia, gente. Que vergonha! Vamos ouvir. Tem um trechinho, o que ele fala aí? Põe na tela um trechinho, o que esse cara fala? Vamos ouvir. Infelizmente, na tentativa de fugir da ação do tráfico e do financiamento de armamento para a menor de idade e todos esses problemas, essas mazel sociais que são causadas pelo financiamento ao tráfico, infelizmente, tentando fugir disso, a gente acabou caindo numa situação complicada na qual nós estamos sendo acusados de tráfico. Ô, camarada, deixa eu te falar uma coisa pra você, camarada. Você tá errado. Você tá errado mesmo. A gente não tem que tomar partido. Que conversa é essa que jornalista não pode tomar partido, não pode dar opinião? Aqui não tem esse negócio não, rapaz. Aqui não tem esse negócio não. Eu não sou roupa no varal, não. Você tá completamente errado. Você está usando o nome de uma instituição que eu pago o seu salário. Vai plantar maconha na casa do capeta, rapaz. Ô, coisa custosa. Liga pra cá agora. 3, 3, 4, 9, 5, 3, 15. Eu tenho um presentão pra você. Não me chama que eu vou. Um kit da Nutra Hair. E tem DVD e CD de Marcelinho de Lima e Camargo. Nenê, hoje é sexta-feira. E atenção, ó. Presta atenção. Eu falo agora com o André Salles. Informações. Informações já já pra você sobre a operação saídinha de banco. Até agora, esse ano, foram levados do bolso do coitado do pobre, 2 milhões de reais até agora. Do começo do ano até agora. É a tal da saídinha. O ladrão fica de manhã pensando assim, aquele bobão daquele cidadão trabalhador vai sair pra rua e eu vou tomar dinheiro dele. Olha lá, gente. A tal da saídinha de banco. É uma coisa complicada. Toma cuidado. Não sai com dinheiro de banco. Porque tem funcionário, com certeza, sacando, observando o dinheiro que você sai. Eu vou te contar. Alô, André Salles. Você que acompanhou a operação hoje de manhã. Será que vai pegar essa pilantrada, esse bando de vagabundo? É com você, André. Pois é, Maracanã. Essa operação realizada em conjunto pelas polícias civil e militar, ao longo de toda, vai ser realizada ao longo de toda essa sexta-feira. São 100 policiais que estão percorrendo agências em todas as regiões dentro da Avenida do Contorno. Ou seja, a área hospitalar, é o hipercentro, a Savasse e também o Barro Preto. Eles estão distribuindo panfletos e também informações, tanto para os clientes, para tomar cuidado, como você falou mesmo, Maracanã. Não tirar grandes quantias de dinheiro no caixa eletrônico e sair ali dando sopa, não falar no celular, não pedir ajuda de estranhos. E também informações para os funcionários dos bancos, para que eles também evitem esse tipo de crime. Outra coisa que chamou a atenção, uma delegada da Polícia Civil, a delegada Adriana Monteiro, que participou dessa operação, ela chamou a atenção por um detalhe importante, Maracanã. Além dos descuidos dos clientes, o que propicia também este tipo de crime é a falta de alguns itens de segurança, ainda em muitas agências bancárias daqui da capital mineira. Faltam aqueles biombos, faltam também as informações de que as pessoas não podem usar o celular. Ou seja, os bancos também têm que fazer a parte deles de acordo com essa delegada da Polícia Civil. Maracanã, só para você ter uma ideia dos números divulgados pela corporação, houve uma queda esse ano de 16% na saída de banco, isso na comparação do ano passado. Mas a notícia não é boa não, Maracanã. São quase 400 crimes até agora, só nesse ano. E como você falou, 2 milhões de reais foram tirados dos clientes somente aqui em Belo Horizonte. É com você, Maracanã. Tá certo, tá certo. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor e para a senhora, toma muito cuidado, principalmente você aposentado, aposentada. Os caras descobrem que você está saindo com dinheiro, não sei como eles descobrem e vão atacar você. Pelo amor de Deus, toma cuidado. Atenção, informação é aqui na tela da Band. Olha, duas meninas, duas adolescentes encontradas mortas na represa Vaza das Flores. A Polícia Militar encontrou corpos de duas adolescentes na manhã dessa sexta-feira na Vaza das Flores, em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com os militares, os corpos estavam às margens da represa, com marcas de disparo de arma de fogo. A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local. As vítimas ainda não foram identificadas. Autoria e motivação ainda são desconhecidas. Deve ter alguma encrenca pesada por aí. Aqui, prioridade na rede. Eu vou falar agora com o meu telespectador. Alô, boa tarde! Boa tarde, Maracanã, tudo bem? Com quem eu estou falando? Reginaldo. Ô, Reginaldo, está falando de onde, querido? No bairro Maracanã, em contagem. Bairro Maracanã, me chama que eu vou, meu querido. Já deram uma guaribada aí, Reginaldo? Já deram uma guaribada aí? Já. Graças a Deus. Ô, Reginaldo, fala para mim com toda sinceridade. Pode ser sincero. O que você está achando do me chama que eu vou, meu querido? Cara, sucesso total. O melhor programa que está sendo, viu? Ô, é o melhor que tem, é o melhor que tem. Graças a Deus.